Bom dia. Daremos início à 17ª Sessão Pública-Ordinada de Distribuição de Processos 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.00.2000.2023.34. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3RG. Infarto do Auto de Infração nº 2.2022, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Apareceu. Apareceu. Item 2. Processo 48.500.00.26.35.2022.51. Recurso administrativo interposto por Maristel Decarli Zacariotto, M.E., em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500.00.90.95.2022.36. Recurso administrativo interposto pela Energiza Sul-Sudeste, em fase de decisão emitida pela Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 4. Processo 48.500.00.02.70.2023.19. Recurso administrativo interposto pela Argo 3, Transmissão de Energia S.A., em fase do despacho 203.2023, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 5. O diretor Fernando Luiz Mosna Fernanda Silva não participará do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 5. Processo 48.500.00.68.89.2022.48. Pedido de reconsideração interposto pela Energiza Sergipe e Energiza S.A., em fase da Resolução Homologatória nº 3.184.2023. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 6. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 6 é o processo 48.500.00.68.82.2022.26. Pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da Enel, Distribuição Ceará, Conerj, e pela Companhia Energética do Ceará, Enel SE, em fase da Resolução Homologatória nº 3.185.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Os itens 7 e 8 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º, inciso 1º da Norma de Organização Anel nº 18. E o diretor Ricardo Lavorato Tili não passa para o sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 7 é o processo 48.500.00.68.90.2022.72. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas AT113, Energia S.A., Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neo Energia Coelba, e Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF, em fase da Resolução Homologatória nº 3.186.2023. E o item 8 é o processo 48.500.9162.2022.12. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neo Energia Coelba, em fase da Resolução Autorizativa nº 14.433.2023. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo não participa. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. 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 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, Neo Energia Cozerne, em face da resolução homologatória nº 3.187.2023. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 10 é o processo nº 48.500.2022.2005.2023, pedido de reconsideração interposto pela Eletrogoa SSA, em face do despacho nº 966.2023, que declarou a perda de objeto da medida cautelar protocolada pela requerente em face do exaurimento da sua finalidade e de outras providências. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 11. Processo 48.500.0022.96.2020.4.1 e outros. Pedido de reconsideração. Interposto pela Palmas Energia Solar 1, LTDA, em fase de despacho 969.2023. A diretora Agnes Mania de Aragão da Costa não passaram do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização número 1. Vamos ao sorteio. Um problema aqui. Ah, espera aí. Foi o diretor Elvio Neves Guerra. Esperar um pouco. Seguindo. Item 12. Processo 48.500.0022.56.2023.41. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Bolt Energy, comercializadora de energia LTDA, em fase de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 13, processo 48.500.22.58.2023.31, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pelas empresas Belmonte I, Parque Solar S.A. e Belmonte II, Parque Solar S.A., com vistas ao parcelamento dos encargos de uso do sistema de transmissão, UST, cobrados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referentes ao período de janeiro de 2022 a março de 2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. O item 14 será distribuído por conexão ao processo 48.500.11.41.2023.30, sorteado da diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na nona sessão pública de distribuição de processos 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º, da norma de organização anel nº 18. O item 14 é processo 48.500.11.41.2023.30, pedido de medida cautelar, protocolado pela ENEL Distribuição Rio de Janeiro, ENEL RJ, com vistas à suspensão da subcláusula primeira da cláusula décima oitava na cláusula sétima e no anexo 3 do sexto aditivo ao contrário de concessão nº 5 de 1996. Esse, então, foi o registro da Agnes. Item 15, processo 48.500.66.42.2019.26. Execução da garantia de fiel cumprimento da pequena central hidrelétrica Xambu, cuja autógrafa foi revogada por meio da resolução autorizativa 8.380.2019. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500.0022.02.2023.86, extinção dos pedidos de outorga de autorização para implantar e explorar empreendimentos de geração de energia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 17ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.